Antigamente nem em sonho existia Tantas pontes sobre os rios Nem asfalto nas estradas A gente usava quatro, cinco silueno Pra trazer os pantaneiros no rodeio da boiada Mas hoje em dia tudo é muito diferente O progresso, nossa gente, nem sequer faz uma ideia Que entre outro fui peão de boiadeiro Por este chão brasileiro, os heróis da epopeia Tenho saudade de rever nas currutelas As mocinhas na janela acenando uma flor Por tudo isso eu lamento e confesso Que a marcha do progresso é a minha grande dor Cada jamanta que eu vejo carregada Transportando uma boiada Me aperta o coração E quando olho, minha talha pendurada De tristeza adorizada Pra não chorar de paixão O meu cavalo relinchando pasto afora Que por certo também chora Na mais triste solidão Meu par de esfora, meu chapéu de aba larga Uma brua cá de carga O berrante e o facão O velho basto, o cinete e o apeiro O meu lance e o cargueiro O meu lance e o gibão Ainda resta a goiaca sem dinheiro Desde pobre boiadeiro Que perdeu a profissão Não sou poeta, sou apenas um caipira E o tema que me inspira É a fibra de piano Quase chorando, quase chorando Embuído nesta mágoa Rabisquei essas palavras E saiu essa canção Canção que fala da saudade das posadas Que eu já fiz com a pionada Junta ao fogo de um galpão Saudade louca de ouvir o som manhoso E um berrante preguiçoso Nos confins do meu sertão Antigamente nem em sonho Existia tantas fontes